Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Palavra Viva. Tenho certeza que essa Palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Agora, vamos à Palavra de Deus. Meu irmão, meu irmão, por que eu resolvi hoje falar sobre ansiedade e preocupação? Hoje de manhã, gente, eu sigo o pastor Reinhardt e ele gravou verdadeiramente algo sobre a preocupação que eu achei incrível. E aquilo ficou no meu coração e foi algo que realmente me libertou na época do meu deserto. Porque eu, irmão, eu era muito preocupado e muito ansioso. E o áudio que ele gravou hoje tocou muito no meu coração. E eu fiz, inclusive, também um devocional em cima disso para o pessoal do Telegram. Outra coisa, gente, se você não participa do Telegram, corre lá. E nós temos um chat aberto onde as pessoas ficam trocando ideia, oração, um orando pelo outro, um ajudando o outro. Virou uma grande família. Porque lá a gente pode ficar mais próximo. E no Telegram eu posso entregar coisas que eu não consigo entregar aqui no YouTube. Então faça parte do grupo do Telegram. É só você clicar aqui embaixo, tá aqui, faça parte do grupo do Telegram. Você vai entrar no site www.mundoprecisamaisdeus.com.br E você vai participar do grupo do Telegram. E, gente, eu gravei essa devocional de manhã. Isso ficou o dia inteiro no meu coração. E, de alguma forma, era o Espírito Santo falando para mim, você ter que falar para as pessoas sobre preocupação e ansiedade. Eu já falei várias vezes sobre isso, gente. Mas hoje eu vou focar em aspectos que ainda não falei para vocês, tá bom? E por que eu falo isso, gente? Eu era extremamente preocupado e ansioso. Ansiosíssimo eu era. E, gente, ansiedade e preocupação é a destruição do cristão, gente. Se você é cristão e é ansioso e preocupado, você tem que colocar isso como foco número um para você largar disso de vez na sua vida. Senão você não vai viver sonhos de Deus. Você não vai ter comunhão com o Senhor. Você não vai ter intimidade com o Pai. Eu falo isso de cadeira, gente, porque eu era ansioso demais. E uma passagem, gente, que me manteve forte, muitas pessoas aqui sabem, que eu já falei em algumas lives, uma passagem que verdadeiramente me fortaleceu no deserto, e eu sempre me lembrava dela, é a passagem de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Algumas passagens na nossa caminhada cristã são palavras que verdadeiramente marcam a nossa vida, que nos sustentam, que sustentam a nossa fé. E essa foi uma delas. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim, gente, humilhai-vos sobre a mão poderosa de Deus, que no momento oportuno ele vos exaltará. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Aqui, gente, tem várias traduções. Tem traduções que falam, lancem sobre ele toda a sua preocupação. Tem outra tradução que fala, lancem sobre ele seus cuidados, porque é ele que tem cuidado de vocês. Gente, a palavra de Deus é muito simples. E quando você olha a palavra de Deus, de acordo com o olhar da obra consumada da cruz de Jesus, com a nova aliança, ela se torna tão simples, gente, tão simples, que fica difícil a gente acreditar. É difícil a gente acreditar, porque, infelizmente, a nossa mentalidade religiosa, que foi ensinada durante muito tempo, está entranhada em nossa alma. E a gente tem que se libertar disso. Eu sei porque eu era assim, meu irmão, meu irmão. Eu orava errado. Eu não sabia entregar no altar a preocupação. Ansiedade e preocupação, meu irmão, meu irmão. Rouba a nossa paz. E, gente, quando a gente está passando por uma tribulação, que a gente mais quer a paz. Você não quer nada. Você quer paz. Por quê? O resto vai se ajeitando. Mas aquela paz, você quer sentir a tranquilidade. E a ansiedade e a preocupação são as que roubam verdadeiramente a nossa paz. E também, o pior, atrapalham a nossa comunhão com Deus. Meu irmão, meu irmão, sabe por quê? Porque quando nós estamos preocupados, quando nós estamos ansiosos, nós perdemos a fé. E olhamos somente para as circunstâncias. A gente não olha para a fé. A gente não tem o olhar de fé. A gente olha para os problemas. Quando você está ansioso ou preocupado, é sinal que você está olhando para as tuas circunstâncias. Você não está olhando para a promessa de Deus. Você não está descansando em Deus. Se você está ansioso ou preocupado, você não está em comunhão com Deus. Por mais que você ache que às vezes está. Mas não está. Então, meu irmão, meu irmão, peço que você fique até o final dessa live para você aprender a controlar essa ansiedade. E, gente, é uma forma muito simples de combater essa ansiedade à luz da palavra de Deus. e eliminar de vez essa preocupação da sua vida. Quando eu fiz isso, a paz reinou em minha vida, gente. Hoje eu não me preocupo com absolutamente nada, nada, gente, nada. 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 Pode estar, gente, pode estar o maior caos. Eu não me preocupo. Sabe por quê? Porque eu aprendi o que fala nesse versículo. lançar sobre ele e soltar e deixar ele fazer o trabalho. Gente, eu acredito em que toda a história da humanidade nunca teve uma geração que ficasse tão ansiosa. Você vê os jovens hoje, gente? Jovens, diversos jovens em depressão, ansiosos, preocupados. As pessoas, mesmo confiando em Deus, têm vivido a base de calmantes. Quantos cristãos que vivem a base de calmantes? Gente, têm se preocupado cada vez mais essas pessoas. Eu conheço pessoas que, se elas têm um problema para resolver daqui a um mês, algo que vai acontecer daqui a um mês, ela começa a se preocupar hoje. e os 30 dias que antecede o que vai acontecer, ela pede só na ansiedade e preocupação. E detalhe, às vezes, aquilo que ela estava preocupada daqui a 30 dias nem aconteceu. é por isso, gente, que o nome diz sabe o quê? Pre-ocupar. Ou seja, pré-ocupa. Pre-ocupa você. Elas se ocupam de algo que ainda nem aconteceu. Pre-ocupação é isso, gente. É o significado da palavra pré-ocupação. Muitas pessoas, elas estacionam a vida delas e deixam de fazer o que tem que ser feito. Não vivem suas vidas, não focam em seus sonhos. Elas nem têm coragem de tentar realizar nada porque elas já estão tão pessimistas, tão pessimistas que elas acham que não vão conseguir. Não é assim que acontece, meu irmão, minha irmã? Alguém está se identificando aqui? Eu tenho certeza que alguém está se identificando. Eu acredito, gente, que isso, sabe por quê? Um dos motivos da preocupação hoje são as muitas informações, excesso de informações que nós temos hoje. Que estão entrando em nossa mente devido a esse mundo que a gente está vivendo hoje. E se nós não tivermos um filtro mental com essas informações, nós somos contaminados contaminados com a preocupação. Por isso que eu digo, gente, eu lancei o desafio de 30 dias, muita gente está fazendo aqui. Para quê? Para você verdadeiramente entrar em comunhão com Deus e ficar em paz. Entrar no descanso dele durante 30 dias sem pedir nada, apenas agradecendo, louvando, adorando, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo Jesus, tendo um momento de comunhão com ele, tendo um momento de meditação com Jesus. Não, gente, a gente fica nessa loucura, preocupados, só que, gente, infelizmente, as pessoas ficam procurando informação. A informação hoje já está disponível para nós. Eu sempre falo isso, gente, nossos olhos e ouvidos captam informações, essas informações vão para o subconsciente. Então, quanto mais coisa ruim você vê, mais informações ruins você está captando. Quanto mais coisas boas você vê, mais coisas boas você está captando. Se você assiste uma boa pregação, se você ouve uma mensagem, se você tem uma comunhão com Deus, leitura da palavra, você está só alimentando o seu subconsciente com coisas boas, aproveitáveis. Então, meu irmão, meu irmão, isso depende muito de nós, de cada um de nós. Gente, a gente começa a ver esses jornais, é só tragédia, gente. Um dia, eu fiquei cinco minutos ali no quarto com meu pai, eu olhei algumas notícias, assim, algumas coisinhas, eu falei, misericórdia, saí de perto. Sabe por quê, gente? Porque não soma em nada na minha vida. Eu sei que acontece, gente, eu sei que acontece muito mais coisas boas do que coisas ruins. Isso é fato, porque se você fizer uma lista do que você tem que agradecer é muito mais coisa boa do que ruim. Você pode ter certeza disso. Mas parece que as tragédias, elas têm um efeito muito mais devastador na nossa mente. E nós achamos que a qualquer momento isso vai acontecer com a gente. Gente, quantos pais têm medo de perder os filhos? Quantos filhos têm medo de perder os pais? E nós, meu irmão, minha irmã, diante disso tudo, nós precisamos confiar em Deus. Porque é somente a nossa confiança em Deus que vai nos ajudar a vencer a ansiedade. Não tem outra receita, gente. É a fé. eu quero ler uma palavra para você o que Jesus disse a respeito disso. Gente, eu recomendo que você faça uma meditação em cima de todo o capítulo 6 de Mateus. É maravilhoso, gente. Isso aqui também é um capítulo que falou muito a minha alma na época mais pesada do meu deserto. Ele diz assim, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que vocês vão comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus fala isso, fala assim, não se preocupem com suas próprias vidas. Aí você, pergunta para você, eu estou preocupado? Se você está preocupado, você está desobedecendo Jesus. Ou você crê no que você lê ou você não crê. Ou você não lê ou você não crê. Gente, o que está escrito, gente, quando eu olho essas palavras, eu falo assim, é isso aqui, acabou. Jesus falou para não me preocupar, não vou me preocupar. E, gente, em outra live, eu falei da experiência que eu tive com Jesus, alguns aqui ouviram, que foi algo assim, muito louco, louco, gente. Eu estava fazendo o souking com Jesus. Souking é uma meditação, gente. Você bota uma musiquinha e fica meditando. E nesse souking, gente, eu estava num lugar que era um, eu já contei para algumas pessoas, algumas não devem saber, era um jardim imenso, coisa mais linda o jardim. E eu caminhava por aquele jardim e eu olhava lá longe e estava o jardineiro. Eu fui me aproximando, quando o jardineiro virou, era Jesus. e eu me abracei, ele sorrindo, eu abraçava, abracei ele, chorei. Oh, Jesus é você. Gente, foi uma coisa muito louca, maravilhoso. E ali, praticamente, ele falou essa palavra para mim. Ele falou assim, meu filho, você não tem que se preocupar com nada. Está vendo essas plantas aqui? Eu cuido delas. Por que eu não vou cuidar de você? Meu pai cuida disso. Meu pai, meu pai é agricultor. Meu pai vai cuidar de tudo. Fique tranquilo. Fique em paz. Eu já te dei minha paz. Fique na paz. E ele foi falando, gente, foi uma coisa maravilhosa. De repente, pousou um pássaro aqui no ombro dele e ele falou assim, está vendo aqui? Eu cuido dos pássaros. Eles não sabem nem de onde vem a próxima refeição. Isso está em Mateus 6. E eu cuido deles. Por que eu não vou cuidar de você? Aí ele pegou um lírio. Pegou uma... Olha, está vendo esse lírio aqui? Que coisa linda. Olha que perfeito que é isso. Esse lírio do campo, a roupagem dele. Olha só, é mais lindo que a roupa mais maravilhosa que Salomão colocou. Se eu dou roupa para os lírios, por que eu não vou te vestir? E a gente, meu irmão, minha irmã, fica ansioso e preocupado com um monte de coisa, com a vida, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir. Ou a gente crê, ou a gente não crê, gente. E isso é algo que ele fala aqui. Não se preocupem. Isso aqui... Gente, esse dia eu recebi uma mensagem. As pessoas acham que Deus tem que fazer tudo por elas. Além dessa palavra, Deus fala também. Eu não lembro a passagem. Aqui é taivos porque eu sou Deus. Então, gente, a pessoa falava assim, ela botava no comentário, Senhor, tira essa ansiedade de mim. Tira essa preocupação de mim. Gente, Deus não vai tirar a preocupação e a ansiedade de você. Porque ele fala aqui, não se preocupe, é você que não tem que se preocupar, porque você tem que crer que tem alguém olhando por você. O que você tem que combater, sabe o que é, meu irmão, meu irmão, minha irmã? É a sua incredulidade. É a incredulidade do coração. O maior problema dos cristãos é a incredulidade do coração. É que não creia o suficiente para viver os sonhos de Deus. Não creia o suficiente para acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Não creia, sabe por quê? Porque não tem preguiça de ler a palavra. Tem preguiça de estudar a palavra. Tem preguiça que é tudo mastigadinho igual o bebê cristão. Não tem evolução assim, meu irmão, minha irmã. Eu sempre falo, o Vinícius está aqui para ajudar vocês, para compartilhar o que Deus fez na minha vida. Mas eu paguei meu preço, gente. Eu paguei meu preço. A partir do momento que eu comecei a caminhar com minhas próprias pernas, a minha vida começou a mudar. No início, eu verdadeiramente seguia vários pregadores, sigo até hoje. mas, gente, eu não dependo da palavra que ele vai falar. Porque eu criei comunhão com Deus e o Espírito Santo fala comigo através da palavra. E você tem que fazer o mesmo. Então as pessoas querem tudo mastigadinho. E não é assim, gente. Se não haver uma luta, uma busca, eu vejo exemplos lá do pessoal do Telegram. Gente, eu vejo a evolução espiritual das pessoas que estão lá. muitas pessoas ali que já estão há três, quatro meses, um ano, dois anos me seguindo. Precisa ver a evolução espiritual. Por quê? Porque eles andaram com as próprias pernas. Eles me seguem até hoje. Eles estão lá no grupo Telegram. Estão aqui até assistindo a live alguns. Mas eles procuraram. Eles foram lá ler a palavra. Vamos ver se é isso mesmo. Espírito Santo, revela pra mim. Se você revelou pro Vinícius, você pode revelar pra mim. Então, enquanto você não combater a incredulidade do teu coração, gente, não tem mudança de vida. A preocupação, a ansiedade vai continuar na tua vida. Você não vai ter experiências com o Espírito Santo. Você não vai ter experiências com Jesus enquanto você não pagar o preço e buscá-lo. Meu irmão, meu irmão, eu acredito que a raiz da ansiedade, sabe o que é? A raiz dela. É nós nos preocuparmos com aquilo que não está sob o nosso controle. Jesus disse que não devemos nos preocupar com a nossa própria vida que ele diz aqui na palavra. E o que é que as pessoas têm feito hoje em dia? Elas estão preocupadas somente consigo mesmas. É o meu emprego, é a minha esposa, é o meu filho só preocupado com o próprio umbigo. Meu irmão, minha irmã, eu aprendi uma coisa na caminhada cristã. Isso eu aprendi com a pastora Joyce Meyer. Eu ouvia muito a Joyce, ainda ouço de vez em quando. Ela falou uma palavra que marcou muito o meu coração. Ela fala assim, esqueça de você e cuide dos outros. Porque Deus cuida de você e você cuida dos outros. Porque Deus mais ama são pessoas. E Deus precisa de pessoas para cuidar de pessoas. A partir do momento que você esquece de você, gente, eu estou falando esquecer de você é dos teus problemas, tá? Não é da tua saúde, do teu corpo, da tua alimentação, não é isso. É esquecer dos teus problemas, do que cabe a você. Dos seus pedidos, esquece. E você foca em ajudar os outros. Gente, você não tem noção do que Deus faz. Mesmo você não querendo a colheita, vem. Porque quando eu ajudo uma pessoa, gente, de alguma forma eu estou plantando uma semente. Olha como é... Gente, Deus é perfeito. Quando você ajuda alguém, seja como for, espiritualmente, materialmente, financeiramente, ajudando uma instituição, ajudando alguém. Seja o bem que você está fazendo, qualquer bem. Você está plantando uma semente e a colheita vem para a tua vida, gente. Olha só, você planta uma semente na vida de uma pessoa e a colheita vem para você. Olha como Deus é incrível, gente. E é exatamente isso que acontece. Por isso que nós temos que lançar sementes todos os dias. para quando vir a época da colheita, vir uma colheita atrás da outra, gente. O que eu colho hoje foi o que eu plantei há dois anos atrás, gente, no início do meu deserto. Um ano. O que eu vou colher daqui a um ano, dois anos, é o que eu estou plantando hoje. O problema é que a pessoa que quer plantar hoje quer colher amanhã. Não é assim. Por vezes, você está colhendo essa preocupação, essa ansiedade pela própria plantação que você fez lá atrás, no passado. que a gente vem. A colheita vem. Tudo que eu plantei de ruim, eu colhi. E colho até hoje algumas coisas que são consequências. Tem consequências que elas vêm e passam, tem consequências que elas duram. Então, meu irmão, meu irmão, plante corretamente. Olha só, eu acredito isso, gente, é a gente ficar se preocupando, a raiz da ansiedade é a gente ficar se preocupando com problemas que não estão sob nosso controle. A gente não tem como controlar aquilo e a gente fica preocupado. Vou dar um exemplo muito claro que muitos estão passando por um relacionamento. O marido saiu de casa, a esposa saiu de casa e a pessoa fica naquela ansiedade. Não vai resolver nada, gente. E o próprio Jesus fala, você não tem que se preocupar com nada. A gente fica se preocupando com o que a gente não tem controle. Jesus disse que nós não devemos nos preocupar com a nossa própria vida, meu irmão, minha irmã. E o que as pessoas têm feito? Exatamente o contrário. Gente, o pior problema hoje que nós vemos no meio cristã é o egoísmo. Egocentrismo. Eu já fiz uma live sobre egocentrismo. É a pessoa ficar olhando só para os problemas dela. Elas se preocupam com o corpo, se preocupam de como elas estão diante das pessoas, elas se preocupam em se manter saudáveis, em se manter inteligentes. Mas Jesus disse que nós devemos nos preocupar em primeiro lugar com o reino de Deus. e Deus então cuidará de nós de uma maneira que nós não poderíamos cuidar de nós mesmos. É muito simples. Como eu falo, gente, a obra consumada da cruz, o evangelho, ele é muito simples e as pessoas complicam. Sabe o que acontece, gente? Tem muitas pessoas arrogantes, infelizmente, que acham que vão viver para sempre, gente. Acho que se fizerem certas coisas, vão viver até mais anos. Pessoas que vivem suas futilidades. Meu irmão, tem uma passagem de Billy Graham. Billy Graham chega para um grande atleta e pergunta como é que você está? Ele estou muito bem. Aí ele fez assim com os músculos para Billy Graham. E Billy Graham olhou assim, parabéns, meu filho. Billy Graham era uma benção aquele homem. Billy Graham, gente, a pregação mais simples, mas ele lotava, ele tinha um são espetacular. E daí, o atleta fez assim, ele falou para o atleta, é, isso aí é muito bom você manter o seu físico, mas isso não garante o céu para você. E na outra semana, alguns dias depois, esse atleta descobriu que ele estava com câncer. então, meu irmão, as pessoas se preocupam muito com seu exterior, com a sua estética, e ficam se preocupando com essas poucaria que não é para se preocupar, sendo que em vez de lançar os cuidados sobre o Senhor na vida delas. É por isso que Jesus disse para nós não nos preocuparmos com essas coisas, gente, porque Deus promete cuidar de nós muito melhor que nós podemos imaginar, Deus cuida de nós muito melhor que nós cuidamos de nós mesmos. Eu aprendi a isso, gente, a entregar verdadeiramente. E Pedro, discípulo de Jesus, eu acredito que ele aprendeu muito com Jesus, Pedro, que Pedro era meio bruto, né? E ele aprendeu como não ser ansioso, imaginem como Pedro era ansioso, pelo menos, gente, é o que parece quando a gente lê a palavra, que ele era muito ansioso, ele era muito assim, tal. E essa passagem foi ele que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ele aprendeu a confiar em Deus. Gente, a passagem do início da mensagem, vou ler de novo, humilhai-vos sobre a mão poderosa de Deus, que no momento oportuno ele vos exaltará. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, preocupação e cuidados, porque ele tem cuidado de vocês. meu irmão, eu sempre falo isso, vou falar 500 mil vezes, tem muitas coisas, gente, que eu sou repetitivo, mas é para que fale na tua alma profundamente e você nunca mais esqueça. Lançar, gente, faz o que eu falei, pega as palavras no dicionário às vezes e vê o significado. A palavra lançar no dicionário significa atirar, jogar. eu já falei isso várias vezes e quando Deus fala assim, quando Pedro fala nessa passagem, lance sobre ele é você soltar, gente, solta a preocupação, larga, solta e vai viver tua vida. Gente, quando eu aprendi a soltar, gente, ô glória, gente, tem coisas que eu pedi para Deus, há mais ou menos, que eu lancei, eu não falo pedir, eu falo lancei, era uma preocupação, eu peguei e lancei sobre ele já faz um ano e meio, estou nem aí, porque eu sei que ele está cuidando, eu creio que a vitória vai vir, não sei quando, mas vai vir, e quando eu vir, vou contar para vocês, é algo muito, muito, muito grande, e quando ela vier, gente, por quê? porque eu não me preocupo mais, gente, eu lancei e ponto final, lance seus cuidados, lance aos cuidados dele, a tua preocupação, atire sobre ele, jogue definitivamente tudo que te preocupa e traz ansiedade no teu coração para Deus e solte, e detalhe, gente, não pega de volta, o pega de volta que é o problema, é você lançar e daqui a pouco você está falando sobre aquela preocupação com outra pessoa, você não lançou, se você lançou, se a pessoa perguntar alguém íntimo teu, por exemplo, vamos dar um exemplo, você lançou com relação seu marido seu de casa, você lançou preocupação sobre Deus, senhor, está aqui, eu quero a restauração do meu casamento, lanço para ti, senhor, e vai tocar tua vida, se alguém perguntar, não, está sendo bem cuidado pelo senhor, e acabou, não fala mais nada, gente, para quem você quer dar satisfação da tua vida ou não, fale o mínimo possível da sua vida para os outros, agora, muito importante é você não pegar de volta, porque se você pega de volta, você não está confiando inteiramente na intervenção do pai, você não está com fé, essa passagem, gente, essa passagem também ensina, ela ensina tanta coisa, gente, é muita coisa, essa passagem, inclusive, eu recomendo que você leia todo o capítulo 5 de 1 Pedro, gente, é incrível essa passagem, como ela fala comigo, outra coisa, olha só, gente, essa passagem, você tem que, o versículo 6 e 7, é uma continuação, olha só, é como se o apóstolo Pedro estivesse falando assim, olha só, eu vou ler de outra forma, mas você juntando os dois versículos, é o que o apóstolo Pedro está falando, é como se ele estivesse falando assim, meus irmãos e irmãs, quando vocês lançam verdadeiramente a sua preocupação e ansiedade com humildade, ou seja, humilhando-se sobre a mão de Deus, ele vai cuidar de vocês ele vai cuidar das suas preocupações e no tempo oportuno ele vai te exaltar, é exatamente o que fala isso, gente, olha só que incrível, eu gosto de fazer isso, às vezes eu coloco o versículo de trás para frente, eu faço uma jogada e pego o significado aonde está, às vezes eu tento buscar o significado em hebraico, gente, justamente para você ter uma profundidade de entendimento, vou falar de novo, é como se Pedro falasse para você, meu irmão, minha irmã, quando você lança toda a preocupação e ansiedade no colo do papai, verdadeiramente, solta toda a preocupação, toda a ansiedade com humildade, ou seja, você está se humilhando perante a presença dele e lança sobre as mãos dele, ele vai cuidar de você e ainda vai resolver a tua preocupação e também no tempo oportuno ele te exalta, gente, é muito poderoso, agora, ou você crê, ou você não crê, ou você não lê, ou você não crê, gente, não existe pó mágico para resolver ansiedade e preocupação, a única receita da bíblia é o que Jesus fala, não andem ansiosos com nada, lance sobre o meu pai a preocupação, que é ele que cuida, gente, sabe por quê? Sabe qual o problema? É tão simples que as pessoas não acreditam, é lançar e tocar a tua vida e se aquilo vier te incomodar, opa, eu já lancei sobre Deus isso aqui, porque às vezes vai vir sugestões de pensamento para te perturbar, você tem que lutar, você tem autoridade espiritual no nome de Jesus, então às vezes vai vir a luta através da tua mente, através dos seus pensamentos, o campo de batalha é a mente, gente, eu sempre falo isso, e o inimigo sabe o teu ponto fraco, só que ele é um derrotado e você tem autoridade sobre ele, esses dias uma senhora mandou uma mensagem para mim que ela não aguentava mais sofrer ataque espiritual, eu falei, assuma a tua autoridade e manda o diabo embora, é simples, o problema, gente, que as pessoas não querem pagar o preço de mudança, a palavra é muito simples, só que você tem que ter fé no que você lê, você tem que se apropriar do que está escrito, o grande problema, gente, de lançar a preocupação também vem outra coisa, porque ele fala aqui, humilhar sobre a mão poderosa de Deus, ou seja, lançar a preocupação, você tem uma atitude humilde perante o Senhor, o grande problema aqui é o orgulho, isso é terrível, gente, o orgulho é terrível, o grande problema do orgulho é que pessoas orgulhosas, elas não admitem ser orgulhosas, não acham que são orgulhosas, o orgulho é a destruição do cristão, meu irmão, meu irmão, hoje o pastor Reinhard, ele deu um exemplo muito interessante, ele falou, é igual a pessoa que tem mau hálito, só ela não sabe que tem, as outras que estão em volta sabem que ela tem, e se falar, ela não vai admitir que tem, é exatamente a pessoa orgulhosa, gente, o orgulho acaba contigo, e o orgulho às vezes é uma forma muito sutil, olha o que Paulo complementa em Filipenses capítulo 4 versículo 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, Filipenses 4, 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, gente, isso aqui é muito poderoso, é muita coisa em dois versículos, gente, a paz que excede em todo o entendimento de Deus está condicionada aqui a você não ficar ansioso, por coisa alguma, aí ele fala aqui, oração e súplica com ação de graça, o que é isso, gente, não é nada mais do que você entregar suas preocupações e agradecer, oração, você está orando preocupado com alguma coisa, senhor, eu estou preocupado com isso aqui, senhor, eu lanço sobre ti, é oração, você está entregando para ele, e logo que você entregou, você já agradece, senhor, obrigado, que eu sei que o senhor vai tomar conta e eu creio, em nome de Jesus eu vou esperar, acabou, a oração, gente, é tão simples e a gente fica lá, orando, campanha de oração, persistindo, e vai, e vira noite, e vira noite, gente, eu estou falando isso porque eu fazia isso totalmente, isso é uma falta de fé, é lançar e acabou, próprio Jesus fala para a gente não usar de repetições nas orações, ficar repetindo e pedindo a mesma coisa, enchendo o saco de Deus pela mesma coisa, gente, e detalhe, muitas coisas, por isso que eu estou fazendo as lives segunda-feira sobre a nova aliança, nós pedimos para Deus que ele já nos deu, é nova aliança, gente, é se apropriar e descansar, se apropriar e descansar, se apropriar e descansar, é maravilhoso, gente, só que infelizmente a mentalidade religiosa que nós temos, a gente tem que fazer aquela oração, aí não, aí Deus não aprende, aí a gente, acho que a minha oração está fraca, você já não falou isso já, gente, eu já falei, essa oração está fraca, vou orar mais intensamente, gente, eu já falei que a moeda do céu não é intensidade, é a fé, a fé que move o sobrenatural, não é a intensidade da sua oração, e eu já falei outra live, gente, o poder não está na oração, o poder está no Pai, a tua fé no Pai que libera, não é o poder não é o poder na tua oração na intensidade dela, então, meu irmão, minha irmã, perceba aqui, gente, nessa passagem aqui, que eu li agora de Filipenses 4, 6 e 7, perceba aqui que Pedro e Paulo, eles disseram exatamente a mesma coisa, para você não guardar ansiedade com você, lançar diante de Deus as suas preocupações, tudo aquilo que te pressiona, tudo aquilo que te incomoda, que está sufocando a tua alma, o teu coração, lança para ele e não fala mais no assunto, Jesus disse, também, que nos deixou a paz dele, em João 14, 27, ele disse, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem, os seus corações, nem tenham medo, ou seja, lança a sua preocupação, agradece pela paz, que Jesus já nos deu, e se apropria da paz dele e toca a tua vida, é assim que você vai se libertar da ansiedade, é assim que você vai se libertar da preocupação, você vai fazer um dia, vai fazer dois, vai fazer três, daqui a pouco você vai se sentir livre e em paz, essa paz que excede o entendimento que está aqui em Filipenses, é aquela paz, gente, que pode estar tudo pegando fogo e você está em paz, é aquela paz, gente, que você deita e você fecha os olhos e você só quer sentir a presença do Senhor quando você vai dormir, gente, é incrível, incrível, quando eu aprendi a lançar as minhas preocupações, gente, tudo mudou, se Jesus nos deu a paz, gente, a gente não tem que sentir medo, ele fala, não se turbe nos seus corações, não fique perturbados, não tenha medo, por que sentir medo, por que sentir ansiedade e preocupação se ele já nos deu a paz, como eu falei, agradeça, se aproprie, tome posse do que ele já te deu e siga em frente, é simples assim, acredite no que eu estou falando, é simples, nós precisamos apropriar, meu irmão, minha irmã, pela fé do que o Senhor já nos deu através da morte e ressurreição de Jesus, gente, no Antigo Testamento, nós temos diversas passagens que o povo de Deus estava oprimido, a gente já leu isso várias vezes, estava em beco sem saída, exemplo diante do mar vermelho tão conhecido, e Deus deu o livramento para aquele povo, Deus abriu a porta, e aqui, nessa passagem, já na Nova Aliança, Paulo disse, confie no Senhor de todo o coração, e com ações de graças, ou seja, com a gratidão, quem está fazendo desafio 30 dias sabe o que é isso, e com gratidão no coração, agradeça a Deus no momento que você está vivendo, ou seja, agradeça a Deus na tua tribulação, sabe por quê? A pessoa, por que eu vou agradecer a Deus porque eu estou passando por isso? Gente, está escrito na palavra que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, você ama a Deus? Porque se você ama a Deus, isso aí vai cooperar para o teu bem, então você tem que agradecer, mas você crê no que você lê? Então, meu irmão, minha irmã, é assim, agradeça a Deus pelo momento que você está vivendo, independente de qual seja, e não fique querendo entender a ação de Deus, gente, não fique tentando querer, buscando profecia na boca de um monte de profeta, libera uma palavra para mim, gente, para com isso, para que liberar palavra, se você tem a palavra, se você tem o Espírito Santo, você tem a tua Bíblia dentro de casa, você não precisa de profeta para liberar palavra, não, gente, cria intimidade com o papai, você, a gente tem que parar com isso, gente, parar com essa imaturidade, gente, faça isso, entregue para Deus, agradeça Ele, até naqueles momentos que você acha que não tem que agradecer, agradeça, porque o que tira nossa paz, gente, é o fato, sabe do que? De a gente querer achar que sabemos o que Deus vai fazer também, a gente fica supondo as coisas, olhar pela fé é uma coisa, supor as coisas é outra, gente, Deus, Ele tem um caminho muito mais elevado que os nossos, meu irmão, meu irmão, aquilo que nós achamos que é certo, Deus está chegando lá na frente, e Ele sabe como resolver da melhor maneira, às vezes você está pensando uma coisa, Ele vai fazer algo muito melhor, porque tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Deus faz é perfeito, talvez não seja, não vai ser o seu tempo, meu irmão, meu irmão, talvez não vai ser no meu tempo, não vai ser no seu, mas no tempo dEle, que é perfeito, e você só desfruta da vontade de Deus quando você confia nele de todo o coração, de todo o teu entendimento, e a promessa é, a paz de Cristo vai guardar o seu coração, então se apropria dela hoje, meu irmão, minha irmã, se apropria dessa paz hoje, que ela já está disponível para você, Deus cuidará de todos os problemas, meu irmão, minha irmã, é só você lançar de um jeito, de um jeito muito, com muita fé, e Ele vai cuidar com todo carinho, porque Deus adora, porque quando Ele vê isso, Ele vê, meu filho, confia em mim, gente, eu tenho certeza que Deus vai cuidar de você de um jeito muito especial, porque Ele te ama profundamente, o caráter de Deus é esse, Ele é um Deus bom, generoso, Ele não é um Deus mau, como muitos falam por aí, quando você fala, eu vou falar isso toda vez aqui, você fala que Deus permite que as coisas ruins aconteçam na sua vida, é porque Ele é um Deus mau, gente, eu já cansei de falar sobre como Deus é bom, e você sabe disso, e eu já trouxe também através da palavra provando isso pra você, e eu vou fazer uma live, gente, falando só sobre a bondade de Deus, as pessoas separam, parece que Deus era ruim no Antigo Testamento, agora é outro Deus bonzinho aqui, gente, Deus tem um caráter só, a propícia pela fé dessa paz que excede o entendimento humano, que já foi concebida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, já está tudo consumado, meu irmão, minha irmã, quando Jesus abriu os braços naquela cruz do Calvário e Ele falou, está consumado, é porque está consumado, que tudo está consumado, nova aliança, nós precisamos descansar em Deus e nos apropriar, nos apropriar das bênçãos que Ele já nos deu, espero que essa palavra, minha irmã, mantenha tocado o seu coração, e eu espero verdadeiramente que tudo que eu falei aqui, o Espírito Santo revelou no seu coração profundamente, tá bom? Eu amo muito vocês em Cristo, gente, e tudo que eu falo aqui foi verdadeiramente o que mudou a minha vida, o que mudou a minha vida de uma forma radical, descansa em Deus e se aproprie da paz e larga a mão dessa ansiedade e preocupação, lança e vive sua vida, tá bom, meu irmão, minha irmã? vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais uma semana, nós aqui, eu, meus irmãos e irmãs, estamos cheios de expectativa em Ti, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor vai fazer maravilhas na vida de cada um deles, Senhor amado, peço a Ti, Senhor, que a revelação veja os corações, Espírito Santo, toque nessas vidas, porque quem revela a verdade é o Senhor, não sou eu, eu apenas falo, mas quem revela o coração é o Senhor, que as pessoas que ainda estejam com o coração fechado, abram o coração para que o Senhor fale verdadeiramente a verdade ao coração delas, abençoe cada família, Senhor, que essa semana seja cheia de graça, que as pessoas aprendam a se apropriar dessa paz que Jesus nos deu, Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor fez naquela cruz do Calvário, nós cremos no Seu sacrifício, e nós viveremos essa vida abundante que o Senhor morreu por nós, nós viveremos o melhor aqui nessa terra, nós experimentaremos um pedacinho de céu ainda aqui nessa terra, muito obrigado, Senhor, eu por mais um dia, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 Lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.